Glória a Inescelsis Glória a Inescelsis e aos homens paz Tão boa nova o anjo traz Hoje nasceu-vos o Salvador Porém, presente o Deus Criador Todos prostrados ante o medido Ver em levados, cantem este himno Glória a Inescelsis e aos homens paz Glória a Inescelsis e aos homens paz Nós te adoramos, oh, te informo Oh, oh, grande arcano que não tem paz Deus infinito vem se humanar Há algum mistério a nós igual Torna-se, oh, bem, o Deus imortal Todos prostrados ante o medido Vem em levados, cantem este himno Ó, digo amor, ó, digo amor Nós te adoramos, oh, vivo amor Nós te adoramos, oh, vivo amor Do outro trono excelso a nós Deus que na destra os mundos tem Tão pequeno e tão pobre Tão pequeno e tão pobre Vem em levados, cantem este himno Todos prostrados ante o medido Ó, digo amor, ó, vivo amor Nós te adoramos, oh, vivo amor Nós te adoramos, oh, vivo amor Nós te adoramos, oh, vivo amor Cetro e coroa Jesus não traz Por nós chorando na gruta já Oh, oh, Deus menino que vim desbuscar Filho, tua alma eu vim salvar Todos prostrados ante o medido Vem em levados, cantem este himno Ó, digo amor, ó, vivo amor Nós te adoramos, oh, 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 vivo amor Tchau.